Tatuagem. Ixi. Pode, não pode. O que você fala sobre isso? O padre tem alguma tatuagem ou não? Não posso mostrar. Ai, 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 ai. Ei, lasquei. E agora, hein? E agora, hein? Olha só. Puxa vida. Até o Carla Couto ficou vermelho agora. Ficou vermelho, não é? Bom, não sei se o povo quer saber. Tem que dar uma explicação boa aqui, porque senão depois vira meme, o povo deturpa, já começa a cancelar o padre na internet. É bem isso mesmo. Chegou a fechar aqui a minha... Olha só. Vamos ver. Tatuagem. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma coisa importante. A gente tem que falar correto para as pessoas depois fazerem um bom discernimento. A resposta é depende. Se você me perguntar se a tatuagem é pecado, o catecismo da igreja católica não apresenta explicitamente. A Bíblia não diz que é pecado, nem diz que não é pecado. Então, a igreja vai olhar muito o aspecto moral dessa prática e não um versículo bíblico isolado ou algum posicionamento oficial da igreja. Algumas pessoas e algumas religiões usam um versículo bíblico do Antigo Testamento para justificar que a questão de tatuagem é condenado por Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não façais incisões nem marcas no vosso corpo por causa de um morto. Eu sou o Senhor. Então, aqui parece uma proibição bem taxativa. Não façais incisões nem marcas no vosso corpo por causa de um morto. Eu sou o Senhor. Então, alguém que pega isso aqui, pô, ah, Deus proíbe tatuagem. Mas no próprio versículo já está dizendo por causa de um morto. Quer dizer, se há motivação for... O que é por causa de um morto? Porque haviam ritos pagãos em que era uma idolatria, né? No culto aos mortos você se tatuava. Não quer dizer que todo mundo que se tatua é por esse objetivo. Agora, se você pega um versículo antes, está dizendo assim. Não cortareis os cabelos do lado da cabeça, nem cortareis a barba. Vixi! Pegou pra você agora, diretor. É? Então, quer dizer, não pode cortar o cabelo dos lados. Isso aqui é pros homens, né? E nem fazer a barba. Vixi! Então, quer dizer, porque a Bíblia tem um versículo que está proibindo. Então, quer dizer, não adianta você vir aqui e ficar pincelando coisas. Oh, Deus condena-se. Não, você está morta a época. Então, não é... A igreja vai pegar o quê? O ensinamento moral da Sagrada Escritura como um todo. Pra não a gente não cair no fundamentalismo. Então, a tatuagem. Qual a motivação? É claro que o próprio Papa Francisco fala isso. Hoje o problema não é a tatuagem, mas é o exagero. A pessoa vai ficando desfigurada. A pessoa vai ficando deformada. Tem pessoas que tatuam o rosto, o corpo. Fica uma coisa estranha, medonha, monstruosa até. Os olhos, né? Uma coisa, não sei se é uma pintura, o que é que o olho fica vermelho, fica preto. Deus o livre guarde. Então, isso é claro que não é... Aos olhos de Deus, Deus não se agrada disso, né? Deus, o seu corpo, né? Foi criado por Deus. Então, essa dignificação do seu corpo como Deus te deu. Quando você vai desfigurando, deformando isso, então não é legal. Depois, aquilo que se tatua, isso é muito importante. Porque coisas satânicas, coisas... Isso aí não está nem fora de cogitação. Símbolos ocultistas, esotéricos que afrontam a nossa fé católica. Porque o que é a tatuagem? É meio que um carimbo, né? Sim. Assim como o gado, a gente fere o gado ali para dizer o proprietário desse animal é fulano. De repente, assim, a sua tatuagem está significando quem é o seu proprietário, né? É quem você está permitindo que te coloque um sinal de pertença. Isso é meu. A igreja ortodoxa copta no Egito, eles têm a prática de todos se tatuarem, eu acho que no punho, na mão, a cruz, o crucifixo, todos. E isso não é considerado um pecado, claro, porque é uma prática da religião ortodoxa, que vem também da nossa tradição cristã. Então, a igreja vai olhar essas questões. De repente, um terço, um coração de Jesus, mas ter muita prudência, né? Isso que eu vou, é necessário pensar no futuro, na saúde, na sua exposição, no seu trabalho, na sua vida profissional. São questões que a gente tem que ponderar e fazer um bom discernimento, né? E teria aqui, talvez, muitos outros argumentos, prós e contras, né? Você perguntou se eu tenho, brinquei, falei, não posso mostrar, mas não tenho, nunca senti vontade. Assim, me sinto bem comigo, né? Quando eu me olho no espelho e falo, Deus, valeu, tá bom assim. Ufa, a hora que você falou, eu fiquei preocupado, falei, caramba, será que o padre tem tatuagem nem? Eu não tô sabendo. Aí depois ele vai querer, padre, quero ver, me mostra.